Olá, o presidente em exercício Michel Temer inaugurou hoje a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O novo trecho deve atender mais de 300 mil pessoas que precisam se deslocar da Barra da Tijuca para o centro da cidade. Com isso, espera-se que cerca de 2 mil carros deixem de trafegar pelas ruas da capital. A repórter Natália Melo tem os detalhes. A linha 4 do metrô, inaugurada neste sábado no Rio de Janeiro, vai fazer a ligação entre Ipanema, na zona sul da cidade, até a Barra da Tijuca, na zona oeste. São 16 quilômetros de extensão entre os dois pontos. É a maior obra de infraestrutura da cidade. Durante os jogos, a linha vai funcionar exclusivamente para atletas e público das competições. O acesso à população em geral poderá ser liberado depois dos Jogos Paralímpicos. O presidente em exercício Michel Temer participou da inauguração da linha. Ele fez o trajeto de Ipanema até a estação Jardim Oceânico, aqui na Barra da Tijuca, onde falou sobre o legado da obra para os cariocas. As obras feitas aqui no Rio de Janeiro, elas tiveram não apenas um efeito de abrigar os atletas olímpicos, os turistas que vêm aqui para o Rio de Janeiro, mas também foi uma motivação para melhorar e ampliar o conforto da população do Rio de Janeiro. Quando agora nós inauguramos esta linha 4 do metrô, eu verifiquei o quanto será útil para as famílias. Aquilo que poderia levar duas horas para que alguém chegasse na sua casa, levará 20, 30 minutos. E aquilo que disseram, o lazer, o convívio familiar, será muito mais desfrutado do que antes. Então, é interessante registrar, enaltecer a pujança do Rio de Janeiro em face do desafio das Olimpíadas. E é interessante que hoje o Rio de Janeiro é capital do Estado, mas a partir do dia 5 é capital do mundo. Na verdade, nós vamos, temos a absoluta convicção de que o mundo todo lançará o mesmo aplauso que aqui foi lançado neste momento. Obrigado. 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 Obrigado.